Ponte do Brasil No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me perdeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor Chega, entra, faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma Coração e alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu beijo Sou do mundo mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu beijo Sou do mundo mundo Sem você não dá Ponte do Brasil O amor Chega, entra, faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma Coração e alma Coração e alma Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá Bonde do Brasil Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo o seu primeiro amor Você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Ponte do Brasil Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo o seu primeiro amor Você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Quando tudo começou Ponte do Brasil Ponte do Brasil Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te amor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Não quis te perder Não quis te perder Fiz de tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Se tinha que ser assim Tudo bem Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Não quis te perder É o fim do nosso amor Ponte do Brasil Ponte do Brasil Me falou Diz pra mim Diz pra mim qual a razão Alô 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 Alô, fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Sozinho nesse quarto tentei refletir Mergulhei bem fundo no meu coração Eu quis me conhecer, mas eu me perdi Nada entendi, foi tudo em vão A gente fez e tudo, mas não é pra ser Eu mudei demais e olha só você O tempo passou e alguém ficou pra trás Tô sozinho aqui nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui é dupla solidão Ponte do Brasil Sozinho nesse quarto tentei refletir Mergulhei bem fundo no meu coração Eu quis me conhecer, mas eu me perdi, nada entendi Foi tudo em vão A gente fez e tudo, mas não é pra ser Eu mudei demais e olha só você O tempo passou e alguém ficou pra trás Tô sozinho aqui nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair, ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui é dupla solidão Eu e você aqui é dupla solidão É dupla solidão Ponte do Brasil Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Minha história nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Cumplicidade no ar Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Das gotas do mar Como escrever no papel O que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Das gotas do mar Como escrever no papel O que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Ponte do Brasil Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Na história nunca existiu Uma sintonia perfeita Tamanha força de amar Como escrever no papel O que não cabe no céu Eu só queria dizer Eu só queria dizer Que meu amor por você É muito mais do que a soma Das gotas do mar Como escrever no papel O que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Força de amar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Tamanha força de amar A cada corvo A cada passo Penso em você Será que pensa em mim? É fácil estar na cara Que eu vivo sem respirar Eu perco o chão E por você também Me falta um ar Já procurei por todo canto Mas não encontrei Vestígio seu Se eu puder me controlar Ganhar seu coração Viajaria o mundo inteiro Pra te ter nas mãos Se for preciso eu perco medo, pago preço pra encontrar a direção Uou, 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 meu coração pede carona pra ver Meu amor, eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver Meu amor, eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto É fato e tá na cara que eu vivo sem respirar Eu perco o chão e por você também me falta o ar Já procurei por todo canto, mas não encontrei vestígio seu Se eu puder me controlar, ganhar seu coração Viajaria o mundo inteiro pra te ter nas mãos Se for preciso eu perco medo, pago preço pra encontrar a direção Uou, 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 meu coração pede carona pra ver Meu amor, eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver Meu amor, eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver Meu amor, eu vou até no porta-malas se preciso for Uma a qualquer lugar do mundo sem destino certo Eu peito o chão, você me vê se tem você por pé Meu coração pede carona pra ver Meu amor, eu vou até no porta-malas se preciso for Uma a qualquer lugar do mundo sem destino certo Eu peito o chão, você me vê se tem você por pé Bondi do Brasil Olha pro céu Pra não ter medo de chorar Viver a vida sem lembrar do que passou Mas por favor, não volte atrás Pra que fingir que a história apenas começou É triste, eu sei Mas foi uma vez e não mais O coração não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de ilusão Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Ponte do Brasil Mas eu já sei Você também Chegou ao fim Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste, eu sei Uma vez e nunca mais Ponte do Brasil Ponte do Brasil Resolvi mudar Resolvi mudar Resolvi mudar Confesso que às vezes sem explicação Vai me ver chorar Sem acreditar É melhor assim Eu pensei que fosse o dono da verdade Foi um erro meu Mas eu juro que vou tentar Nossos sonhos Nossos sonhos vou resgatar Em um segundo Eu faço tudo Pra te ver feliz Como eu sempre quis Tua vida pra não te ver chorar Tua chance a mais Não é perdi demais Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Ponte do Brasil É melhor assim Eu pensei que fosse o dono da verdade Foi um erro meu Mas eu juro que vou tentar Nossos sonhos vou resgatar Em um segundo Eu faço tudo Pra te ver feliz Como eu sempre quis Tua vida pra não te ver chorar Tua chance a mais Não é perdi demais Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer A te ver feliz Como eu sempre quis Tua vida pra não te ver chorar Tua chance a mais Não é perdi demais Não é perdi demais Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Prova meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Você 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 Bonde do Brasil Olha Tá fazendo algum tempo Que eu perdi você Mas confesso Tá difícil de te esquecer Sofre Sofre coração Olha Minha vida já não faz sentido sem você Tô sofrendo, tá doendo Só você não vê Minha solidão Minha solidão Volta Tá na cara que você também não me esqueceu Admita que o seu amor Admita que o seu amor também sou eu Vem Minha paixão Nossa história de amor não vai morrer assim Eu sofrendo por você, você também por mim O que estava falando pra gente recomeçar Nada 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 desse mundo vai poder nos separar Sem você sou como a noite que não tem no ar Eu dependo, eu preciso tanto de você Como o sol à madrugada Ponte do Brasil Olha Minha vida já não faz sentido sem você Tô sofrendo, tá doendo Tô sofrendo, tá doendo Só você não vê Minha solidão Volta Tá na cara que você também não me esqueceu Admita que o seu amor também sou eu Vem Minha paixão Nossa história de amor não vai morrer assim Eu sofrendo por você, você também por mim O que estava falando pra gente recomeçar Nada 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 desse mundo vai poder nos separar Sem você sou como a noite que não tem no ar Eu dependo, eu preciso tanto de você Nossa história de amor não vai morrer assim Eu sofrendo por você, você também por mim O que está faltando pra gente recomeçar Nada Nada desse mundo vai poder nos separar Sem você sou como a noite que não tem no ar Eu dependo, eu preciso tanto de você Como o sol à madrugada Como o sol à madrugada Olha Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Os olhos que fascinam o olho Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é somente ela que me satisfaz Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Sabes, não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Alô meu amigo Erivan Moraes, alô Chico Cobra d'água Obrigado por tudo, esse é o nosso Bunde do Brasil Bunde do Brasil Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Sabes, não desiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Bonde do Brasil Bonde do Brasil Diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Tramas de um sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero 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 O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá no nosso lado É cada um por si Você por mim Mas nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá no nosso lado É cada um por si E você por mim Mas nada Uh, eu quero você Como eu quero 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bonde do Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O céu está fechado, escuro, me parece vai chover no meu jardim Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem Por favor Ponte do Brasil Não me deixe Eu topo tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não Meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito, não É amor 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 É amor 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 É amor 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 Ponte do Brasil Como vai, que sorte te encontrar Parece que foi o destino que te trouxe aqui Eu já não consigo mais sorrir Só penso em você E no quanto a gente era feliz Era feliz Meu amor, nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe, jamais deixei De ouvir sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor, te amo, amo Baby, só penso em ti Só penso em você E no tempo em que a gente era feliz Era feliz Meu amor, nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe, jamais deixei De ouvir sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor Ponte do Brasil Era meu coração Louco pra te encontrar Louco pra te encontrar Louco pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor Eu queria tanto não lembrar seu nome Eu queria tanto te arrancar Dentro de mim Eu daria minha vida nesse instante Pra esquecer que sou o seu amante E nunca mais te procurar Mas eu nada sou Mas eu nada sou Sem teus beijos Sem o teu calor Por você eu vou Até a lua pode acreditar Por mais que eu negue Eu só sei te amar Vem 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 E faz de mim Seu objeto de prazer Me leva junto Para as estrelas Com você Pois com você Meu coração Bate mais feliz E pede piso Amor Estou apaixonado Entregue em tuas mãos E não me importa Será a segunda opção Eu só não posso imaginar Viver sem você Amo você Amor Ponte do Brasil Mas eu nada sou Sem teus beijos Sem o teu calor Por você eu vou Até a lua pode acreditar Por mais que eu negue Eu só sei te amar Vem E faz de mim Seu objeto de prazer Me leva junto Para as estrelas Com você Pois com você Meu coração Bate mais feliz E pede piso Amor Estou apaixonado Entregue em tuas mãos E não me importa Será a segunda opção Eu só não posso imaginar Viver sem você Amo você Amor 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 Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado E aí me realiza suas fantasias Ponte do Brasil Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado E aí me realiza suas fantasias Ponte do Brasil Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei me levar Por você Por você Foi de repente Você voltou Foi como o ranho que já passou Foi como a lua Solta no ar Que ilumina e volta a pagar Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Monte do Brasil Pensando bem Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei Deixei me levar Deixei me levar Por você Por você Por você Você voltou Você voltou Foi como o ranho que já passou Foi como a lua Que solta no ar Que ilumina e volta a pagar Eu sei Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Bom dia Bom dia do Brasil 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 Queimava minha paz quando você chegou Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor Água do oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água do oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Lembre-se de não esquecer Lembre-se de não esquecer Um, dois, três, quatro Dança a cultura Ponte do Brasil E a mão pra cima Cintura solta Dá meia volta E dança com o duro Não se canse agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança com o duro E a mão pra cima Cintura solta Dá meia volta E dança com o duro Não se canse agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança com o duro E dança com o duro Ninguém pode tomar a força Que entra nas suas veias Fica quente Gruda na gente Vivo, esquenta E incendeia Ninguém pode parar Isso aqui Que controla a sua cabeça Esse corpo Que queima por dentro E lento Doce que tempera E a mão pra cima Cintura solta Dá meia volta E dança com o duro Não se canse agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança com o duro Balança que é uma loucura Morena Pro meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com o duro Balança que é uma loucura Morena Pro meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Oi, 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 oi É pra dançar com o duro Vem balançar com o duro Oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena ou loura Vem balançar com o duro Fonte do Brasil Balança que é uma loucura Balança que é uma loucura Morena Pro meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com o duro Balança que é uma loucura Morena Pro meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Oi, 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 oi É pra dançar com o duro Vem balançar com o duro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Seja morena ou loura Vem balançar com o duro Ponte do Brasil Ponte do Brasil Na cabecinha Dó, dó, dó Na budinha Ré, ré, ré Na barriguinha Mi, mi Mi na cinturinha Fá, fá, fá No umbiguinho Sol, sol, sol E eu tô lá É lá que eu vou tocar Eu tô afim de tocar No seu corpinho violão Afim de tocar No seu corpinho violão Menina bonita Que chama atenção Que parte do seu corpo Tem uma afinação Eu tô afim de tocar No seu corpinho violão Afim de tocar No seu corpinho violão Menina bonita Que chama atenção Que parte do seu corpo Tem uma afinação Na cabecinha Dó, dó, dó Na budinha Ré, ré Ré na barriguinha Mi, mi Mina sem furinha Fá, fá, fá No umbiguinho O sol, sol Só indo lá Eu lá que eu vou tocar Dig, 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 dó No dig, 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 dó Se você me prometer que vai tocar bem devagar Vem aqui eu deixo, pode começar Se você me prometer que vai tocar bem devagar Vem aqui eu deixo, pode começar Na cabecinha, dó, dó, dó na bundinha Ré, ré, ré na barriguinha Mi, mi, mi na cinturinha Fá, vá, vá no umbiguinho Só, só, só indo lá E é lá que eu vou tocar Ponte do Brasil Esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai mexer com a sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão Vai fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai fazer Vou beijar sua boca Gata, não se assuste Vai rolar caixa, suíça, absolute Cerveja gelada Derrama gaçom Liga o paredão E aumente o som Eu vou beijar sua boca Gata, não se assuste Vai rolar caixa, suíça, absolute Cerveja gelada Derrama gaçom Liga o paredão E aumente o som Ponte do Brasil Esse som é envolvente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão Te fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai mexer Eu vou beijar sua boca Gata, não se assuste Vai rolar caixa, suíça, absolute Cerveja gelada Derrama gaçom Liga o paredão E aumente o som Eu vou beijar sua boca Gata, não se assuste Vai rolar caixa, suíça, absolute Cerveja gelada Derrama gaçom Vem o paredão E aumente o som Foi se aventurar e agora ficou só Ai que dó Ai que dó Eu tô aqui festando e você na pior Ai que dó Ai que dó Se hoje vive chorando Lembrando de nós Ai que dó Ai que dó Só o que eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era festa Com o telefone na mão Eu passava a hora Ficava pensando que fala Quando chegasse a hora Que você fosse ligar Me pedindo pra voltar Mas se isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Que viu que o seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aventurar e agora ficou só Ai que dó Ai que dó Eu tô aqui festando e você na pior Ai que dó Ai que dó Se hoje vive chorando Lembrando de nós Ai que dó Ai que dó O que eu quero ver você sofrer Onde? No Brasil Mas se isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Que viu que o seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aventurar e agora ficou só Ai que dó Ai que dó Eu tô aqui festando e você na pior Ai que dó Ai que dó Se hoje vive chorando Lembrando de nós Ai que dó Ai que dó O que eu quero ver você sofrer Foi se aventurar e agora ficou só Ai que dó Ai que dó Eu tô aqui festando e você na pior Ai que dó Ai que dó Se hoje vive chorando Lembrando de nós Ai que dó Ai que dó Ai que dó O que eu quero ver você sofrer Bom dia do Brasil E tente entender Eu não sou mais aquele cara Que sempre quebrava a cara e você só me enganou E tente entender O nosso amor passou do tempo Você não tem sentimento Agora tudo acabou Ponte do Brasil Eu bem que te falei pra você não brincar comigo Meu coração de novo tá com medo de amar você Só me enganou Agora você quem vive chorando Querendo O pedido se lamentando Outra vez mais uma chance Pra voltar pra mim Não quero Eu não vou mais nesse seu jogo Cansei Eu não vou mais sofrer de novo Agora você quem vai chorar E pedir pra voltar E tente entender Eu não sou mais aquele cara Que sempre quebrava a cara e você só me enganou E tente entender O nosso amor passou do tempo Você não tem sentimento Agora tudo acabou Tente entender Eu não sou mais aquele cara Eu não sou mais aquele cara que sempre quebrava a cara e você só me enganou E tente entender E tente entender O nosso amor passou do tempo Você não tem sentimento Agora tudo acabou Bom dia do Brasil Eu bem que te avisei pra você não brincar comigo Meu coração de novo tá com medo de amar você Você só me enganou Agora é você quem vive chorando Querendo Pedindo Se lamentando Outra vez mais uma chance Pra voltar pra mim Não quero Eu não vou mais nesse seu jogo Eu cansei Eu não vou mais sofrer de novo Agora é você quem vai chorar E pedir pra voltar E tente entender Que eu não sou mais aquela mina Que sempre quebrava a cara e você só me enganou E tente entender Que o nosso amor passou do tempo Você não tem sentimento Agora tudo acabou E tente entender Que eu não sou mais aquela mina Que sempre quebrava a cara e você só me enganou E tente entender E tente entender Que o nosso amor passou do tempo Você não tem sentimento Tudo acabou Ponte do Brasil Ponte do Brasil E Carminha é uma gostosa que mora na minha rua Ela anda desfilando na sua moto quase nua Ela passa na rua e me faz tão bem Eu fico admirado ela e sua pop-sem Ela passa com a sainha que me mata de tesão Carminha você é a dona do meu coração Ai Carminha, Carminha da pop-sem Se eu te pego vai e vem Se eu te pego vai e vem Ai Carminha, Carminha da pop-sem Se eu te pego vai e vem Se eu te pego vai e vem Ai Carminha, Carminha da pop-sem Se eu te pego vai e vem Se eu te pego vai e vem Ai Carminha, Carminha da pop-sem Se eu te pego vai e vem Vem assim, vem assim Carminha Vai e vem Pega, pega no guidom Abra as perninhas, acelera e vem Montada na pop-sem Montada na pop-sem Pega, pega no guidom Abra as perninhas, acelera e vem Montada na pop-sem Ai que delícia Ai, Carminha, Carminha da Popsense Eu te pego, vai e vem Bom dia do Brasil Olha que meu coração era menino traquino Saia rindo de toda relação Mas o destino apontou mais comigo Trouxe você pro meu coração Meu coração era menino traquino Saia rindo de toda relação Mas o destino apontou mais comigo Trouxe você pro meu coração Assim que eu te vi logo me apaixonei Hoje eu não tenho dúvidas que tu me amas Que eu te amo Assim que eu te vi logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Assim que eu te vi logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Assim que eu te vi logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Assim que eu te vi logo me apaixonei Me apaixonei, me apaixonei Ponte do Brasil Música 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 Música